Olá, pessoal! Que bom que vieram! Eu sou o Lórax, e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir, aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Ah, lembra dos velhos tempos? Que velhos tempos? Ah, você sabe. Ontem, semana passada. Um momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades, eu senti partindo E às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu... Ah, eles crescem Ah, eles crescem Ah, eles... São tantas já vividas São momentos... Papá gosta Papá gosta Papá gosta muito Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Indo De frente pra você E as emoções se repetirem Eu vou te chamar de fofinha E você vai ser minha Vai ser minha, meu fofinha Vem cá, fofinha Vem cá, fofinha O importante é que emoções eu... Família grande e feliz É como a vida deve ser Então onde está tua família grande e feliz? Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu... Vivi Nossa! Que galerinha mais bonitinha! Melhores amigas hoje Amanhã E sempre Seja bem! Seja bem! Porque amém... Toa depois de ir Apenas ela Seja bem! Com ela Com ela Com a vida Seja bem! Seja bem! Com ela Agora udia Seja bem! Seja bem! Que legal! Seja bem! Fora Para ela Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Eu disse que ela era bonita, não disse? Quem é a Poderosa? Quem é a Poderosa? Quem é a Poderosa? Que a senhora tem essa alegria, que a senhora tem que contagiar a gente, que quando vem pra Brasília faz a festa, que o povo tudo se reúne só pra ver vocês. Então, queria estar aí, né? Mas não posso, né? Não posso. Mas um dia a gente vai combinar e vai dar certo aqui de nós fazer o mutirão aqui de Brasília, que é a família toda. E a gente vai bater aí, se Deus quiser. Eu creio que ainda vai acontecer. Mas muitos anos de vida, viu, tia? De coração, viu? Um abraço aí pra família de vocês. Muitos eu não conheço, mas que seja uma data muito feliz, que seja uma data muito festiva aí. Porque é 60, né, tia? Tem que ser comemorada. Beijo. Luzia, eu gostaria muito de estar presente no seu aniversário, mas infelizmente não vai dar. Mas você sabe que eu te amo muito, nós somos muitos amigas, desde criança. Você sempre foi minha companheira em tudo, de criança, adolescente. Então, hoje eu te desejo um feliz aniversário, que tudo de bom que a vida possa te dar. E um abraço, minha flor. Tudo de bom pra você e sua família. Beijo. Luzia, amiga, queria, nessa oportunidade, dizer o quanto você é especial. O quanto você é uma pessoa maravilhosa, né, querida no seu convívio. Tenho certeza que na tua família, na roda dos amigos. E pra mim, especialmente, você é realmente uma pessoa formidável, fantástica. E que merece, né, estar comemorando mais essa data. Se Deus quiser, serão muitas. E eu só tenho a agradecer a Deus pela tua amizade, né, a toda oportunidade que você sempre abriu pra mim, né, me ensinando muitas vezes, tendo paciência comigo, no nosso trabalho, na nossa parceria. E eu quero, realmente, nessa oportunidade, dizer pra você, do fundo do meu coração, que é muito bom te ver, assim, completando mais essa data, né, de vida. E feliz, né, esse teu sorriso é a marca registrada. E teu ombro amigo também, a tua mão estendida, pra mim, é um motivo de muita felicidade. E eu só tenho a agradecer a Deus e a você pela oportunidade da tua amizade, viu, amiga? Meus parabéns. E eu te amo muito, viu? Fique e seja sempre feliz. Beijo. Amiga! 60 anos! Aguenta! E se você sentar no exame, Lulu? Ai, amiga, a sorte de quem consegue chegar nessa idade, né, minha querida? Sorte de quem consegue. Quero te desejar, Luzia. Nossa, tudo de maravilhoso, tudo de bom, tudo de muito bom pra você. Pra sua família. Em especial, Lulu. Quero dizer pra você que você é muito importante pra mim. Tudo nesse mundo pode se modificar. Pode até mudar a posição do sol e o mar Que eu vou te amar Eu vou te amar Haja o que houver, nada vai mudar Cada vez maior Eu sei que o nosso amor será Pra sempre Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Não importa quando Eu sei que o nosso amor será E o nosso amor será Pra sempre Pra sempre Dias vão nascer Dias vão nascer Estaremos lado a lado Ventos Ventos vão soprar Ventos vão soprar Estaremos abraçados Estaremos abraçados E à noite as estrelas no céu Estarão sorrindo Olhando pra nós e dizendo Como esse amor é lindo, tão lindo